VIVA MELHOR É um assunto muito denso E nós percebemos o quanto isso dói Nas criaturas, num número imenso de pessoas Então a alegria muito natural está meio para baixo E nós vamos conversar exatamente sobre isso Sobre a questão da depressão As doenças mentais E é necessário que a gente entenda isso As doenças mentais Elas trazem para a pessoa um sofrimento imenso Porque eu consigo entender que eu estou com muita dor Quando eu quebrei o pé Quando eu estou com um panariço na unha Quando eu tenho algo físico Mas a dor da alma Ela não é visível Eu não enxergo isso Mas sinto Eu estou falando como se fosse E todos nós temos as nossas Questiúnculazinhas Por menores que sejam Ligados às dores da alma Porque nós estamos num mundo Onde o sofrimento é muito comum Então um dos fatores de dores da alma De doença mental Muito presentes E que causam muito pensamento de suicídio É a questão da depressão É a chamada doença do século A depressão Ela é Não vamos estar aqui entrando Nas questões da depressão Mas é uma questão de culpa Por aí vai E ela comete um número imenso de pessoas Essa depressão É como se nós não tivéssemos saída A gente não consegue enxergar E vem acompanhado de um vazio existencial muito grande Onde eu não vejo Uma solução para mim Eu cheguei a um ponto Onde é um vazio É um buraco na minha frente E a dor da depressão é imensa E leva muita gente Muita gente Estatisticamente falando Muita gente A raciocinar com o suicídio Nesses casos É necessário uma ajuda profissional Não contem Que a prece Só vai resolver Vai ajudar muito Mas não vai resolver sozinho Numa questão de depressão Com ideação suicida Eu estou falando Só depressão Poderia falar qualquer uma das outras Se a pessoa Tem Transtorno de ansiedade Se a pessoa tem uma questão De esquizofrenia De bipolaridade É necessário Que a gente ataque Sempre Em três frentes A questão psiquiátrica Psiquiatra Não é Médico De maluco Como o preconceito Faz a gente pensar Psiquiatra É o médico Que consegue entender O que nós estamos sentindo E tem autorização Para nos medicar Na maioria das vezes Essa depressão Mais forte Não é uma tristezinha É uma depressão Ideação suicida Eu preciso entrar Em medicação Por um tempo Mas preciso ser cuidado A terapia psicológica Onde eu vou reformular As minhas ideias Os meus pensamentos Todos os meus valores E a questão espiritual Não é só a prece É buscar Ajuda espiritual Não é Se não for espírita É na igreja É no No terreiro No terreiro de Umbanda É na Com o pastor Com o padre Não é Para que eu tenha Uma direção espiritual Uma religião Uma religiosidade Que isso vai me colocar no colo Entender realmente O propósito do pai De Deus De Jesus Da 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 Entidade Do santo Que for Não é Para que eu possa Receber um colo Infelizmente O nosso tempo Chegou ao fim Amanhã nós continuamos Nesse mesmo assunto Muita paz nos corações Muita paz nos corações